Olá a todos e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Talismão Line aqui no canal Portal Sigma E hoje nós vamos ajustar aqui o nosso set, eu indico isso para todo mundo que for jogar o game Dedique um tempo só para ajustar o teu inventário, o teu set, dependendo de quanto tempo que você está jogando Sem dar um ajuste, você pode vir para a Stone City, que é o shopping do game E comprar alguns itens para estar aprimorando o teu personagem Estamos fazendo essa série de Talismão Line aqui em dois formatos Em formato de tutorial para ensinar aqueles que querem ingressar nesse game Um game gratuito e roda em qualquer computador praticamente Não é necessário ter uma configuração muito elevada para poder jogar ele E também em forma de material nostálgico para aqueles que assim como eu jogaram muito o tal game no passado Seguinte então pessoal, nós vamos ajustar o nosso set, vocês podem ver que eu estou ali no nível 35 Então meu set tem que estar nível 25 para cima Eu estou com um arroba aqui, ela é nível 28, só vou trocar para o nível 38, está ótimo Aqui nível 26, eu já tenho o Equipment nível 36 aqui O Cuff nível 32 já está bom, 33 também está bom Então esse aqui nível 14, eu comprei no vídeo anterior aí, o nível 34 Eu vou estar fazendo identificação e vou utilizar as Small Rubis para estar elevando o nível desse item Eu vou pegar aqui a Medium Rubi também Tenho quantas Medium Rubis? Uma, duas, tenho três Se der tudo certo eu vou usar todas elas Essa espada linda e maravilhosa que está me aguardando entre o 9 e o 40 É nível 50 e que eu ganhei também de um inscrito do canal E aqui por estar no nível 35 eu posso abrir o Lucky Egg O Ovo da Sorte, sempre no nível 25, 35, 45, 55, 65 Sempre quando o nosso level terminar em 5, a gente vai poder abrir o Ovo da Sorte Vamos vender aqui alguns itens antes O Esqueleto Místico O Tauge Tusk O Bumbo Ring Vamos vender aqui esses itens que a gente conseguiu Para ganhar um pouco mais de dinheiro para estar podendo aprimorar melhor o nosso personagem Pois bem Vamos aqui então fazer aprimoramento nos itens Aqui Combine Vamos combinar então Que 100% de chance de dar certo né Então vamos aqui ó Deu certo a primeira Deu certo a segunda Deu certo a terceira Hum Esse aqui já não deu muito certo hein Vamos tentar de novo lá Combine O Kenepad lá para o nível 4 Não deu certo Poxa vida Três falhas hein Ninguém merece Olha aí Bom pelo menos ele já está Está bonito ali né Agora vamos identificar ele Com a gema de identificação Azul Pronto Foi identificado Agora eu tenho ali Vitalidade e Dodge Esse daqui eu vou É Bound né Não tem muito o que fazer com ele Deve ser que eu vou ter que vender ele aqui no Blacksmith Ferreiro Ferreiro Pessoal se vocês estão gostando dos vídeos que estamos produzindo aqui no canal Ajudem-nos com o vosso like Compartilhem o canal Com seus amigos Familiares Professores Animais de estimação Porque atualmente animais de estimação também tem redes sociais né Então compartilhem aí o vídeo E ajudem-nos com o vosso like também E inscrição no canal E comentem também o que vocês estão achando Dessa série que estamos produzindo para vós Colocar aqui Marcar os itens com o Signature E eu ganho 10 a mais de vitalidade Fazendo esse procedimento Agora eu tenho mais uma É Esse daqui está mais dois Eu vou usar a Esmal Esmeralda ali nele Perdão Esmal Rubi Esmeralda é para A Esmeralda ela é unicamente para Weapon E também para 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 A locomoção né O Tigre no caso Muito bom Já levou um pouquinho o nosso O nosso poder Agora o que eu preciso Ah é Vamos abrir o Lucky Egg Para ver o que vai vir Pet Food Vou usar os três já no meu No meu patch Duas Mediums Eu vou Será que eu Eu Ah vou usar Vamos ver Combine Vou tentar Vou tentar Eu não acredito Cinco falhas Eu já tive Doze falhas Uma vez Não foi agradável Não Está aqui um item Com cinco falhas Ninguém merece Põe o Enix Jack Strong Está ali Vou colocar no Warehouse Algumas coisas No depósito Pérola de concentração Não vou manter Tem alguma coisa Que falta identificar Não Eu tenho que comprar Não Esse daqui eu já tenho Não vou identificar Não Eu preciso de bota Preciso de uma bota Os anéis Bota Anéis E Só Bota e anéis Itens que eu preciso Bom Vamos então Deixar algumas coisas Aqui no Warehouse Esse vai para o Warehouse Este vai para o carro Era um carro Eu acho Um veículo Para Para Ser mais justo Bom Então eu preciso de uma bota E de anéis Um G O preço está Consideravelmente bom Bota e anéis Bota e anéis SR Senhor Será Vamos ver aqui Essa loja Ah Small Ruby Abreviação Quanto está valendo Ganoderma 75 silvers Num Ganoderma Isso aqui Eu vou comprar Eu vou comprar Porque eu posso Revender depois Por um preço Mais alto Façam isso Pessoal Também É muito bom Isso aí Vocês comprarem Um produto Aqui 30 silvers Pode vender Por 40 Depois Tá Essas são técnicas De você ganhar dinheiro Aqui no jogo Você compra aqui Small Esmeralde Por 30 silvers Depois vende por 40 45 Coloca por 40 Compra tudo dele Se você comprar Tudo dele Aí ele não vai Estar vendendo mais Certo Se ele não estiver Mais vendendo Alguém vai querer Comprar Porque o pessoal Precisa desses itens São itens bem importantes Small Esmeralde Ou Small Rubis Compra Por 30 silvers Nem que gaste Ele deu dinheiro Depois você abre Uma loja Deixa ligado lá Vai dormir Vai fazer outra coisa E deixa ligado lá Vendendo Vende por 40 silvers Você vai ganhar 10 silvers Por cada um Se você vender 10 Você vai ganhar 400 silvers O que vale 4G Olha aqui Está vendendo por 50 silvers Viu? E o pessoal compra Porque é um item importante 35 silvers Tá? Dicas aí Para vocês estarem Ganhando dinheiro No talismã Eu estou jogando Eu estou jogando sem o uso De T-Points Como já mencionei Para vocês Então tem que Buscar formas alternativas De conseguir dinheiro Dentro do jogo Vamos aqui Vamos aqui no Alcturner Eu preciso de Botas Eu vou desmarcar aqui O Shaw TP E eu quero Botas de Wizard Só tem nível 55 e 65 Já não Me agradou muito E agora eu preciso De anéis Silver rings E Fire ring Poxa Tudo fora Do que eu preciso Tudo bem fora Daquilo que eu preciso Para Deixar uma personagem Mais forte Ninguém está vendendo Os itens Que eu necessito Aqui Eu vou ir lá Para o início Para ver se tem Alguma loja aberta Mas eu acho Que era só isso Mesmo É Não tem não Vou ter que ficar Com esse set Pelo menos Mais um pouco De tempo No meu area house Eu não tinha nada Às vezes tem Alguém vendendo Por aqui Vamos ver se Hoje é um dia Assim Não Não tem ninguém Vendendo por aqui Bom Vamos ver como é Que está o set Então né Ah é Deixa eu ver aqui O Inuin Hans Vou ocupar minha energia Para aumentar O meu tal symbol Bom Então A gente já está Com a melhor armadura Nível Só que é mais 3 Para o nosso nível Tendo com base Uma conta padrão Ela é blue Se você tiver green Corra atrás De uma blue No mínimo Tem que ser Uma azul Tá Esse daqui Também está dentro Dos parâmetros Porque eu já tenho O outro aqui O novo Esse daqui Também está dentro Dos parâmetros Esse também Eu tenho que comprar Small Ruby Eu vou comprar Small Ruby Para deixar Esse daqui Cadê o item O meu cuff Tem que ficar No mínimo Mais 3 Então eu vou Eu tenho um dinheiro Aqui Vou comprar Small Ruby A minha arma Eu posso fazer O Inhance Dela Está nível 33 Posso fazer Mais um Inhance Dela Então eu vou fazer O seguinte Eu vou ali Comprar Small Ruby Para tentar Equipar No meu cuff Acho que ele Não vai permitir Tirar Enquanto eu estiver Fazendo A evolução Da arma Isso aqui É muito útil Deu certo Agora que eu fiz Ele levar Para o nível 34 Somente No nível 36 Os assistentes De talisman Eles só Sofrem Upgrades De 2 Em 2 Levels Vamos lá Small Ruby Vou naquele Indivíduo Que estava Vendendo barato Lá Pessoal Temos uma quantidade Bem grande De vídeos Aqui no canal Se vocês quiserem Acessar Depois Temos muitos Vídeos Aqui Não é que eu vou Acabar comprando Várias dele Compro Fico com o nosso Stock Está com preço Bem Bem Em conta Talvez Eu até Possa Vender Depois Igual Ganoderma Que eu comprei Por 75 Silver Ou Eu uso Numa conta Futura Cadê É esse Que é nível 1 Ou eu uso Ele numa Conta Futura Ou então Eu posso Vender Ele por um Preço Maior Aqui o Cuff Falha Deu certo Deu certo Mais 3 Com isso Nosso 7 Aumenta A gente fica mais Com um Poder um pouco Mais elevado Vou colocar aqui Eu tenho 2 4 Poenix Jack Straw Vou deixar os 2 ali Ele guarda junto Não guarda junto Que divertido Os demais itens Eu vou levar Comigo Esse daqui Eu vou guardar Porque Ainda tem um Pouco de tempo Até que O meu personagem Chegue no Nível 38 Bom Com isso A gente deixou O nosso 7 Um pouco Mais elevado Eu ainda Não vou levar Esse daqui Porque eu tenho Que guardar Energia Para os próximos Recursos Deixa eu dar Uma olhada Na arma A arma Que eu ganhei Ela está Nível 1 Eu vou ter que fazer No enhance dela Chegando no nível 38 Eu já vou dedicar A minha energia Toda para essa arma Que vai ser a nova Arma que eu vou usar A arma que eu ganhei De um inscrito Bem como aquela armadura Que eu guardei Meus caros Quero agradecer a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Nesse vídeo aqui Um vídeo mais curto Eu me dediquei Eu me dediquei mais Ao aprimoramento Do nosso personagem Deixando ele mais forte Deixando ele mais resistente Ali temos Counter O 6 strike A inteligência Vitalidade Dodge Então nós aumentamos Ele em alguns recursos Claro que nós precisamos Muito recorrer A isso aqui Nível 7 Não pode ficar com o anel Nível 7 Estando no nível 35 Então tem que correr Em busca de um desses Daí Mas ao longo do tempo A gente vai conseguindo Encontrar eles Peço que nos ajudem Com o vosso like Compartilhamento Inscreção no canal Tudo isso é muito bom E ajuda a gente a crescer E também a gente pode Estar produzindo mais Conteúdo de talismã Para vocês Dessa maneira E dessa forma Acesse os nossos demais vídeos Que temos aqui Disponíveis para vocês E até o próximo vídeo